Aliás, pra ler o pessoal do quadro Que tá ali por você, na pessoa que muda 45 Vieira em peso região 4-5 Na hora toda a atenção Tudo bom a beleza de vocês Espero que tenham gostado que vou prizes Veio pra cá em quarto lugar Estela e Macedo Uh ecosystem Desenroalado A estela e uma vinha depois eu mando a plaquinha certa pra vocês, ta? Jó E aí, meus amigos Quartilheiros Estamos chegando aqui no Rally Já começou a liga Olha o linha, bagaceira já liga Já começou Vou fazer minha inscrição aqui agora Já começou A brincadeira O negócio vai ser bom Vamos embora, vamos embora Bom dia, pessoal Bom dia, bom dia Tudo bom, meu amigo? Prazer Obrigado Comecei aqui, cheguei atrasado Estourou o pneu do meu reboco Vamos embora Fazer a inscrição agora E o cacete vai comer já já O que é bacana, cada volta Que fosse uma prova independente Então, Bruno, você vai afurar o pneu Não tem problema, cara Vem pra cá, conserta E a segunda e terceira volta você vai pontuar Massa Não é soma de tempo Ou seja, ninguém tá fora da prova Show de bola Sem chance a prova inteira Esse aqui é Deco Organizador daqui do evento Rally Cup Eu acabei de pegar aqui meu GPS Meu número Número 27 Vamos embora, meu amigo Que agora o cancão vai piar O cacete vai comer E vamos ver o que é que O Bruno Senna da turma do 4d5 Vai fazer no Rally É pau, papai Aqui tem as largadas Eu tô aqui, ó Bruno Senna Número 27 Vou largar De 11h51 Patrocínio aí da Condes Off-Road Condes sempre com a turma do quadriciclo Tamo junto, meu amigo Condes Off-Road Junto com a turma do quadriciclo Vamos embora Preparativo Vou agora tirar o reboque do carro Com o quadriciclo, né Tirar o quadriciclo E me organizar pra correr Vamos embora Vou falar agora com a pilota mais Nutella Que eu conheço Aqui, a pilota mais Nutella Que eu conheço Quem bota a pegada é ela Qual o número? Qual o número? 221 221 221 Eu não aceito Eu não aceito Eu não aceito Depois do primeiro, não, viu? Eu não aceito Depois do primeiro Depois do primeiro Eu quero minha camisa Pra subir ali Vamos embora Pense numa bagaceira Olha pra ali Isso é lindo Acabou de largar mais um ali agora A largada é ali Vamos embora Organizar Vamos lá Aqui agora eu vou fixar o GPS E colocar os adesivos No quadriciclo Vamos embora Que Vai recorrer Estamos aqui, meu amigo No Harley Cup São 11h26 Daqui a pouco 11h51 Eu vou correr aqui Nessa pista São 22km De muita adrenalina São 3 voltas Pegado Eu e meu capacete BF Com a viseira Lançamento aqui Tirando agora Eita, Paulo Eita maravilha Vou aqui com o meu capacetezinho BF Sempre com segurança Patrocínio da BF E da Condes of Holding Tá sempre com a turma do quadriciclo aí Vem com a gente Que agora o pau vai cantar, meu amigo É a turma do quadriciclo Cobrindo aqui o Harley Cup Aqui na Paraíba Segunda etapa Do Campeonato Brasileiro De 2020 Vem com a gente Que agora o pau Canta, papai Vamo simbora Fé em Deus, meu Deus Experiência nunca Experiência única Lá vai aqui Vou largar já já Vamo ver A largada é aqui Eita, vamo lá Dale, Breno Vamo simbora, né Porra, meu irmão Opa aí Breno vai pra Transamazônica Vai realizar um sonho que é meu Tamo junto Galera Eu não vou mentir não Tô muito nervoso, véi Vamo lá Vamo lá Lá vai, Breno Iniciar Abrir os quadriciclos Lá vai, Breno Lá vai, Breno Partiu, Breno Chegou a minha hora, pessoal Vamo bora Trinta segundos Pra iniciar a minha vida No Harley Dez segundos Vamo lá Vamo lá Vou lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Soho Eita véi! Tava bom! Tava bom! Eita, tava bom Ah, velho Esperar esfriar A ventoinha não tá armando, provavelmente tem ar dentro do sistema É norminha, é norminha Chama Chama, chama Vai norminha Chama Erra ali papai Erra ali Aí tinha ar no sistema Eu abri o radiador aqui, saiu um pouquinho de ar Agora o ventoinha tá disparando Chama Agora tem que ter cuidado porque Eu levei uma queimadura grande aqui, ó Tem que ter muito cuidado Aí, ó, o perigo Agora o quadriciclo voltou a pegar Tinha ar no sistema ainda Por isso que ele esquentou Aí eu tirei aqui o ar E agora eu acho que vai, viu? Vamos embora Eu não peguei aqui, ó Amém. 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 Benício deu cacete, ficou no meio do caminho ali ó Com o quadriciclo dele Mas tá aqui ó É o mirim da turma do quadriciclo É pau, é pau não é? É É É pau Que absurdo dele Já? Ei, ele sobe a turma do chefe, botando pegada Turma do pé É pressão papai É pau não é? É Vamos embora Estamos aqui na luta Tentando retalvar o quadriciclo A equipe de Neto Valentim tá aqui Tentando ajudar O mecânico ali ó Tá dando um grau aqui Tá tentando resolver O problema do Renegade Pra ver se a gente Corre de novo, então Valeu aí a equipe de Neto Valentim, tamo junto, muito obrigado Ajudando aí, vamos ver se Se sai, enquanto isso Tá aí o rali ó É uma pena, não tô conseguindo filmar direito Correria muito grande Daqui a 20 minutos eu vou entrar de novo E talvez não dê tempo, talvez eu perca Porque o quadriciclo ainda tá parado aqui É... Porque tá com ar no sistema Levei uma queimadura Como vocês viram lá na hora Aqui ó A queimadura Tá ardendo pra caramba mano Mas... É... Levei essa queimadura Mas consegui tirar o ar do sistema Então... É... Deu ainda pra dar um couro Como vocês viram Mas logo logo Ele... Entrou de novo O ar e... Acabou que... Eu tive que ser revocado Pra questão de segurança aí Pra não danificar o motor Tamo junto Vamo ver aí se tá dentro Chegou o segundo pedido aqui agora Parece que vai ter dobradinha aí Viu aqui o Neto Valentim aí ó Vai nos dois pilotos ali Vai ter dobradinha Um pódio aqui ó Ah que bom tá pegado Depois eu teve isso aqui É cacete Vamo ver, vamo ver Como é que tá isso aí Tá aqui o mecânico Da equipe Neto Valentim Tá dando grau aqui Leonardo Tá tentando tirar o ar do sistema aqui do meu Renegade Pra ver se eu posso pelo menos fazer uma prova meu amigo Completar na verdade Então ele tá aqui A gente já colocou O líquido de arrefecimento Porque agora tá colocando água pra completar que acabou Pra ver se dá pra completar a prova Vamo ver Tá aqui pronto, tá disparando já a vituinha Tá tudo certo Aí vamo ver Tá aqui o meu e de norminha Pra gente ver se a gente completa É uma pena Tá acontecendo isso né Meu primeiro rally Mas... É vida que segue Vamo ver se dá pra... Pra finalizar Enquanto isso tá aqui ó Os UTVs Esse destino aqui Já tá em primeiro Os dois aqui ó A equipe Neto Valentim Tá chegando ali agora com o pneu estourado ó Completamente estourado Vai passar aí ó Estourou os dois pneus E é vida que segue É vida que segue Vamo embora Aí agora tem a saída das motos Já tô aqui na... Na largada esperando Vai sair mais três motos aqui Tem uma lá Quando completar 45 lá ele sai Sai lá Norminha Agora a gente termina Agora a gente dá ali Pra tirar o tempo Tirar o tempo Não é velho né Mas a gente tá com muito Não é possível Isso que ele tá direto Entrando lá no sistema Esse 45 tava parado Há muito tempo Sem levar power Tá mal acostumado Agora eu fiz com a idade Pra retirar o tempo Sai oito por um Bota de fé Vim não Todo mundo na frente Oito por um E é? Pronto Vamo ver Aquele me deu tempo Na primeira Ah A ideia é a coisa que a gente fez Que eu terminei Vai sair quando eu chegar aqui Tem a terceira Entendi A gente faz de tudo Pra tirar o tempo Porque se você fizer um tempo Melhor do que o menino Toda Eu te balanço Eu entendi Eu entendi Show de bola Lá vai a toma de moto Três segundos Chama a moto Aê Show de bola Vamo lá E aí mestre? Não é possível que eu não feche nenhuma Pé Tá esquentando logo no começo, né? Oi? Logo no começo Lá no quilômetro 9, 10 Ele tá esquentando O novinho tá esquentando aqui no final É, vamo ver Lá vai Breno Cinco segundos Vamo lá Vamo lá Vamo lá filhote Me ajude Me ajude Né? Me ajude Pra aparentemente terminar uma Vamo lá Vamo lá Mostra pra que tu veio 10 segundos 10 segundos 10 segundos Vamo lá Cô Top da F telephone Tô Trinya É Verdade Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Será possível? Quilômetro nove. É, velho. Definitivamente não dá pra mim. Fico aqui pra esfriar o motor. Lá vem a norminha. Ó a norminha aí, ó. Ó a norminha. Eu tô tentando esfriar aqui com a água. Chama a norminha. Lá vai. Vamos lá. Esfriou, vamos ver até onde vai. Tchau. 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 Monyminha me passou. Tchau. E esquentou de novo. Será possível, rapaz? Lá vem norminha Vem É Deu não Infelizmente Modo home Parar um pouquinho aqui Vamos ver se eu quero esfriar Logo atrás da minha Stanley Chama Aí sim Mais uma vez eu fiquei pra trás Infelizmente As três voltas Deu pra trás Lá vem Júnior Dale Dale Chama Ai Disparou a ventoinha Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos terminar Quebrou a balança aqui, ó Quebrou a balança do Do quadriciclo E soltou o diferencial Ah, pô, foi o diferencial Não, mas torou a balança, pô Olha ali, ó É É gastando em honra Vamos de novo Amém Amém Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu disse que finalizava. Mesmo que a botão não finalizo. Finalizei esse danado. Não é possível que eu não ia finalizar uma volta. Me empenou o guidão mais uma vez aqui. E é vida que segue. Eu estou inteiro. E o vídeo está gravado. É o que vale. Vamos embora. Agora ajeitar e pauta novo. E aqui ainda. Vamos agora ali para a premiação. Eu já cheguei. Como vocês viram. Depois de muito sofrimento. Eu consegui finalizar uma volta. Mesmo capotando o quadriciclo. Então. Mandar consertar o quadriciclo de novo. E pauta novo na máquina. Vamos aqui. A premiação aqui em cima. E vamos ver. Aqui os troféus. Vai começar pelo feminino. Está tomando já esperando aqui. Vamos ver. Vamos lá pessoal. Categoria. UTV feminino. Vamos chamar em terceiro lugar. Estreou hoje. Primeira vez andando. Espero que venha mais. Maridão gostou também. Vem para cá de João Pessoa. Luciana Lira. Alô. Aê. Vai lá para o palco direto. Vai para lá. Direto para o palco. Ai sim. Terceiro lugar. Em segundo lugar. É em segundo lugar. Tiremos o primeiro momento no capote. Vem para cá também de João Pessoa. Vanessa Medeiros. Aê. E em primeiro lugar. Vai ganhar o bonezinho que eu prometi para ela. Entrega junto o bonezinho dos campeões. Vem para cá de Natal. Rio Grande do Norte. Saia o nome da Cavalcante. Uhul. Uhul. Amprometeu, mulherzinha. Aê. Olha, Alexandre. Mas tem uma coisa que eu vei. Pessoal. Sorriso no rosto. Troféus ao alto. Legal. Uhul. A galera do TV turbo aí. Top. Pessoal. Troféus ao alto. Sorriso no rosto. Show de bola. Turma start. Segundo lugar de moto. Olha aí, ó. E em primeiríssimo lugar. Ha ha. Aí sim. Aí sim. Vai para lá. Vitor Tavares. O homem chegou no oito na terceira volta. Ha ha ha. Tem demais. Pera aí. Top. Os sorrisos no rosto. Categoria moto RC3. RC3. Pressão. Ganhou duas voltas. Fez um segundo lugar. Sobou 42 pontos. Diretamente de Natal no Rio Grande do Lote. Vem para cá o parceiro é vivo. Bruno Tantas. Aê. Aê. Aê, Bruno. Parabéns, meu irmão. Parabéns, meu irmão. Troféus ao alto. Ai sim. Parabéns a todos. Vem para cá em quinto lugar. Diretamente de João Pessoa. Norninha. Aê. Uhul. Aê sim. De pé quebrado, viu? De pé quebrado, viu? Aliás, valeu o pessoal do quadro. Darii para você, a pessoa que tomou do quadro. Vieram em peso. Nove quadro e cinco. Então, rapaz, show de bola, beleza de vocês. Espero que tenham gostado. Que volta em paz. Vem para cá em quarto lugar. Estrela em Macedo. Aê. 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 Desenrolado. A Estrela em Marguerra, que hoje eu mando a plaquinha certa para vocês, tá? Já tem o traféu certo. Vem para cá. Júnior de Bezerro, Espírito no Matão. Aê. Desenrolado. Em segundo lugar, diretamente de Caruaru. Cadê a blusa da turma do quadro e cinco, porra? O quadro e cinco, porra. O quadro e cinco, esquecendo o trame, vai tomar de repente, cadê? Ó lá. É a chivada. E aí, cadê a blusa da turma? E aí, tem medo. Trocou a direita, mim, de Pão Ares. Vem para nós, porra. Nosso canela de ferro. É o perro, meu! E agora estamos finalizando o vídeo aqui. Eu e Benício, aqui o trilheiro Mirim, seguidor da turma do quadriciclo, hein, Benício? É pau. Infelizmente, não deu aí para finalizar, né? O quadriciclo esquentou muito, como vocês viram. Mas está aí, ó. Eu consegui, pelo menos, fechar uma volta. Quadriciclo está aqui. A capotada que eu dei empenou o guidão aqui, ó. Vai, vamos ajeitar de novo. Vamos ajeitar e dar pau. Então, está aqui a gente finalizando. Meu amigo aqui, Rosimar, da RIS Sport, que é o grande responsável aí, que faz as camisas da turma do quadriciclo. Essa que você está vendo, então, se você quer fazer camisa para o seu grupo aí, do Brasil todo, Rosimar, envia para o Brasil todo, meu amigo. É essa aqui, ó. RIS Racing, botando pegada aí na trilha. Vamos embora. Camisa de trilha com o cara. O bicho é desenrolado. Estamos juntos aí. Quadriciclo. Tá aqui. Vai agora para Canan. Vai dar uma tapa nele, dar uma organizada para voltar para as trilhas. Mas, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Muito obrigado a Deco, organizador aqui do Rally Cup. Sensacional. Segunda etapa do Campeonato Brasileiro. Então, muito obrigado, Deco. Tamo junto. Turma do quadriciclo em peso aqui. Veio. Parabéns aí a Norminha, Alberto, a Júnior, que subiram no pódio aí. Topado. Turma do quadriciclo, marcando presença no pódio. É show, papai. Tamo junto e misturado. O meu amigo Bruno também, que foi primeiro colocado lá no Palmar. Show de bola. Vamos embora, que agora o pau canta, papai. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Vem com a gente, que tem muito mais na Turma do quadriciclo. Obrigado também a Condes Off-Road. Aí, patrocinador oficial da Turma do quadriciclo. Tá junto comigo há bastante tempo. Tamo junto aí. Meu amigo Marcos da Condes. É pau, papai. Turma do quadriciclo. O maior e melhor canal de quadriciclos do Brasil. Fui. Isso é turma do quadriciclo, papai.